Faltam 23 dias para as Olimpíadas de Paris, últimas semanas para deixar o francês afiado. Nos últimos passos até os Jogos de Paris, um universo de palavras e possibilidades se abriu aos atletas brasileiros. Porta pequena para os 2,11 metros do Evandro, é verdade? Ele, representante do Brasil no vôlei de praia, e a Julia Penalber, classificada na categoria até 57 quilos da luta estilo livre, ganharam uma aula presencial de um curso de francês, desenvolvido especialmente para todos os integrantes do time Brasil. Então vamos começar aqui. Pardon. 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 O que significa pardon? Desculpe, licença. Pardon. C'est vous plait. C'est vous plait. Um contato inicial com a quinta língua mais falada no planeta, orgulho dos franceses. A gente começou a ver que realmente a gente poderia ter algum tipo de problema em relação à comunicação, e essa comunicação, principalmente nos serviços que a gente vai prover para os atletas, ela é fundamental. Vamos botar muita Olimpíada dentro do curso. Então ele é um curso de francês básico, para a pessoa poder se comunicar de maneira geral, mas os atletas têm todas as modalidades esportivas dentro do curso também. Júlio, Evandro, não está escrito em lugar nenhum que aprender precisa ser doloroso. Quando a gente fala de França, pode ser saboroso também, né? Afinal de contas, se come bem lá, né? Muito bem. Então, vou apresentar a vocês aqui o petit déjeuner. Você sabe o que é petit déjeuner? Não. Café da manhã. Ó. Francês. Vocês podem comer isso aqui? Oui, oui. O Evandro, veterano de duas Olimpíadas, já competiu muitas vezes na França e sabe como é. Eu fiquei uma semana lá, agora, né? Fazendo treinamento lá no time, na casa do vôlei Brasil. Então foi a recepção deles que tiveram com a gente, foi bem legal, bem bacana. Como é para toda estreante olímpica, a luta da Júlia é para deixar uma boa impressão. É muito legal quando a gente está aqui e o pessoal tenta falar português, né? Com certeza eles vão gostar da gente falando francês também. Eu já estou em Paris, então tem que me acostumar com a comida.